Existe hormônio que afeta menos ou mais? Que pergunta boa! A gente tem uma resposta a nível de sistema nervoso central, tanto em densidade neuronal de algumas regiões do cérebro, quantidade de neurônio que tem em determinadas regiões, quanto em secreção de neurotransmissor, de acordo com a quantidade de hormônio androgênico que eu tenho circulando. Independente do que a gente falar de hormônio, ele vai ser um hormônio androgênico, do que a gente está falando aqui. E tem receptor androgênico no sistema nervoso central. As medicações que alteram mais, por exemplo, trembolona e boldenona, elas vão fazer mais alteração a nível de neurotransmissor, de secreção de alguns tipos de neurotransmissores. Pensando em um indivíduo com alteração de saúde mental, eu já vi pessoa com transtorno bipolar entrar em fase de mania porque não falou que tinha transtorno bipolar e estava usando hormônio. Então, assim, deu aquele estímulo que precisava para o cara entrar em insulto psicótico. Existe um risco? Existe. Com paciente ansioso, com paciente com transtorno bipolar, existe um risco de ele piorar a condição dele. E no depressivo existe o risco de tu dar o estímulo que ele precisa para ele se matar. Nós temos uma pessoa que defende isso publicamente por tudo que ele passou, que é o predador, né? O que o predador passou, ele basicamente tentou o suicídio. Você sabe a história do predador? Não. Não? Ele é um atleta com um físico incrível, um potencial genético absurdo. E ali, ele tinha problemas de depressão. E ali, por abuso principalmente de trembolona, ele foi entrando num estado, num estado de uma situação que chegou num momento que ele pulou de um prédio do décimo andar. E não morreu. Graças a Deus ele não morreu. E hoje ele retornou ao esporte, voltou à preparação dele e tudo, mas ele tem absoluta consciência do estado emocional dele, de questões psicológicas. Então, ele evita ao máximo substâncias como trembolona, boldenona, substâncias que têm uma atuação mais forte. E ele procura fazer uma preparação com alguns medicamentos manipulados. Ou seja, ele dá uma atenção muito grande hoje por essa questão no sistema nervoso central, essa questão emocional, toda essa linha que funciona. O que a gente tem, tá, de literatura sobre substâncias específicas. Então, os progestágenos são piores, os 19-nor, nandrolona, trembolona, até neurotóxico. E derivados de testosterona são mais para levar para o tipo mania. Então, você pega alotestim, de anabol, eles deixam algumas pessoas mais agressivas. Então, disso é o que a gente vê. Agora, o que é interessante? Teve um estudo de uso de DECA mais estradiol que demonstrou não haver dano neuronal de DECA mais estradiol. E aí, a discussão desse artigo é a seguinte. Na verdade, o que não aromatiza é o que pode dar problema por te levar a um desbalanço androgênico-estrogênico. E seria a falta de estrógeno que leva a esses quadros. Porque o estrogênio tem um efeito protetor em sistema nervoso central. E uma das alterações de mulheres na menopausa é justamente a alteração de humor e humor deprimido. E que acaba melhorando com reposição hormonal. Quem usa só testosterona, mas não usa nenhum inibidor de aromatase, ele pode mexer com o estradiol dele pra baixo? Sem usar? Não. Por exemplo, grande parte das pessoas que assistem a gente, são usuários de hormônio, ele usa testosterona. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E esses pacientes ou esses usuários, eles não costumam usar inibidor de aromatase. Essa coisa de inibidor de aromatase tá mais pra quem faz ciclo. O cara recebe o ciclinho dele lá do coach, já vem com o protetor hepático, com os anti-aromatase e tudo tal. Esse cara que só usa hormônio esteroide, não toma nastrazol, hexamestano, letrozol, não toma nada disso. Esse cara, ele, por estar numa base suprafisiológica, ele pode levar o estradiol dele pra baixo? Não, vai subir junto. Vai subir junto. Vai subir junto. O que pode acontecer é subir de uma forma desproporcional. É, porque a gente tem relatos de pessoas que por o uso de testosterona, mesmo em pouca quantidade, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e ao longo do tempo aumentando a irritabilidade. Isso seria por conta do DHT, então? Por conta do estímulo androgênico, provavelmente, a nível do sistema nervoso central. É estímulo androgênico. É. É a capacidade que o hormônio androgênico tem de agir no sistema nervoso central. Exatamente. Porque é um desbalanço hormonal. Não, porque meio que o cérebro se acostuma com aquele nível mais alto de hormônio. É por isso que fim de ciclo dá depressão. Isso. Porque você está acostumado com um estímulo aqui em cima e reduziu. E às vezes a pessoa estava aqui embaixo e ela ficou melhor depois do ciclo. Mas como ela já soube o que é estar aqui em cima, essa queda causa depressão. É a mesma coisa que você ganhar um milhão de reais por mês e ter um corte de salário para 100 mil. 100 mil não é ruim. Está bem bom, mas você já soube o que é um milhão. E aí você acha ruim. Eu acho que não é nem o já soube. Se a gente pensar em uso prolongado, o cara usou, sei lá, 5 anos, 6 anos, 8, e decidiu parar em algum momento. Ele pode ter sintoma de deficiência hormonal mesmo com testosterona normal. Ele ficou em nível suprafisiológico muito tempo. Ele está acostumado a ser super-homem. É, ele resolveu parar. E ele voltou a produzir testosterona naturalmente. Ele tem a testa dele lá de 400, 500. Mas ele pode ficar sintomático e pode ter sintoma de hipogonadismo mesmo com essa testosterona normal. Porque a nível de sistema nervoso central, ele teve uma adaptação e ele aumentou o limiar de ter sintoma, por exemplo, relacionado à função sexual, com aquela quantidade de hormônio que estava circulando. E está acostumado a estar na textual, está direto, meu amigo. Aí hoje ele tem o desejo de um cara normal, para ele é pouco. É, não é nem isso. Realmente, a pessoa pode ter até disfunção erétil, pode ter um problema orgânico por conta disso. Porque ficou por muito tempo com testosterona suprafisiológica e no momento que resolveu parar, voltou tudo ao normal, mas o normal para ele não é mais normal. Para ele ter o disparo, ele precisa de uma dose maior. Isso é um belíssimo problema. Eita, mas... E está perdendo. Eita, mas... Eita, mas... Eita, mais... Eita, mas...